Gente, quem é essa? Vamos ver se vocês adivinham quem é essa. É a Magali. Por quê? Ah, mostra as manchinhas dela. As manchinhas dela. Uma, duas, três. As manchinhas dela. Vamos lá, vai dar remédio de verbo para a Magali. É 30 dias, tá, gente? Ela tem 32 dias, então está na hora de dar os remédios de verbo. Você segura a cabecinha? Segura a cabecinha para o alto, abra a boquinha e coloca lá dentro da gargantinha. Olha lá, e fecha a boca e segura. Tem que segurar, não pode deixar mastigar. Não pode deixar mastigar. Se não, volta. Oi, Tó. Engoliu? Engoliu? Engoliu não, segura. Pode deixar mastigar, não? Pode deixar mastigar, de novo. Segura a boquinha da Magali. Ela está muito brava. Ela está brava. A riqueza foi boazinha para dar a ouro. Nossa, por Deus. Volta, volta. Vai, ela põe, eles comem, eles comem. Dá para comer, acho que ela come. É que a outra morda no meu dedo. Não, não. Não, não. Quem tinha comeu o remédio da outra vez? Foi a... Acho que foi a Lária. A Lária, você comeu? A Magali é brava, né, Magali? Ela não vai comer de novo. Vai, não. Mas, voltou de novo. Ela não pode mastigar. Que briga. Que luta. Olha, você vê, eu ponho lá dentro a sessão, ó. Quer ver, irmão? Eu ponho lá dentro. E feche o aviso. Segura. Não vai, ela joga para fora, você está assim. Tadinha, que luta que os dentes estão passando, mano. E ela com essas unhas? E ela já está com o dente, já. Hum, olha os dentes. Está bem. Olha os dentes dela. Deixa eu segurar ela. Está forte. Nossa, e põe o forte nisso. Deixa eu tentar fazer isso aí, né? Você quer que eu não? Deixa eu dar, deixa eu dar a perda, deixa eu dar a perda. Não, Jay, deixa eu... Põe esse aqui, o Rex lá, Jay. Você não vai mais ficar aqui. Não vai ficar isso na Austrália, vai cair doí. Põe o Rex lá. Põe o Rex lá. Eu vou dar a palavra, mas eu vou assim. Essa daí é brava. Pessoal, tem que enfiar com o dedo lá embaixo, na garganta, bem embaixo. E fuxar aqui a boca. Ela é brava. Ela veio para o rabo. Que é o pai, Maria. Olha, olha, mas que é brava. Olha, mas ainda está lá. Ela quer voltar para trás. Ela não quer aceitar. Aí, foi. Foi. Aí, Maria. Maria que tem um dom mesmo. Ri, ri, ri. Valeu, pessoal. Tem que colocar lá embaixo, na garganta. Então, isso aqui é... Lá embaixo, na garganta. Pera.